Música Dependeu desde a teoria até a prática Música Não é só envelopar, tem técnicas que você não vê no YouTube Tem coisas que você não acha na internet, né? E no curso você acha Música O adesivo é um mundo que abre várias portas Música É um aprendizado que é muito válido aí Valeu a pena Música Música